Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ajuda do Vem Literária e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre As Quatro Chaves do Seu Coração, do Rafael Oscar. Recebi esse livro aqui do autor. Ele é uma mistura de romance com aventura e fantasia. Essa foi uma leitura super rápida, super prazerosa e eu quis vir aqui contar um pouquinho dessa história pra vocês. A história já começa aqui com um prefácio super interessante e misterioso onde um senhor está convidando o rei de Frata para o aniversário de 15 anos de casamento dele. É óbvio que esse prefácio não é entendido completamente, assim, a princípio. A gente só vai entender completamente esse prefácio lá no finalzinho da história. E em seguida nós temos uma introdução onde o autor apresenta pra gente, então, o reino de Frata e a guerra pelo poder que era travada pelos governantes da época. E nós também fomos apresentados à lenda do Sitchin que seria uma espécie de corvo gigantesco, monstruoso, da cor escarlate que devorava homens e mulheres. E essa lenda acabou se tornando um mito porque nem todo mundo no reino acreditava que esse pássaro gigantesco e medonho realmente havia existido, ou ainda existia. Após a introdução, a história começa, de fato. Somos apresentados, então, ao rei de Frata o Vanco Falcone II, o Grande mais conhecido pelo nome que ele mesmo adotou Falquiades. E o rei, então, tinha quatro filhas Ariane, a mais bela Carmen, a mais corajosa Julieta, a mais sábia e Angelina, a mais nobre. O rei Falquiades, então, era viúvo e suas filhas eram criadas por Miranda Heróis que era uma escrava que veio da cidade de Malhas Finas. O rei Falquiades, aqui na história, é descrito como um rei extremamente egoísta ganancioso, mimado e consumido pelo desejo de poder. Um dia, o rei resolve, então, que ele quer ensinar uma lição de superioridade para suas filhas. Como ele se acha muito superior a todos os outros escravos e plebeus, camponeses da região ele resolve que ele vai expor uma das escravas do palácio à humilhação e ao escarne total na frente das suas filhas e vai condená-la ao exílio em um lugar extremamente perigoso onde, na certa, ela iria morrer. Pelo que eu entendi, essa é mais ou menos a primeira parte do livro. Na segunda parte, nove anos depois desse acontecido então o narrador vai nos apresentar novos personagens da história. Uma dessas personagens é a Enia que é uma menina que foi encontrada no meio do milharal pelo Dave. O Dave, que tinha mais ou menos a mesma idade acolheu ela e levou para a casa da mãe, que é a Rose e lá ela foi criada como se fosse uma filha. Outro personagem super importante que aparece nos próximos capítulos é o Pietro um plebeu, ferreiro de ofício, mas possuidor de um nobre coração. O destino acaba por unir Pietro e Enia em uma missão inesperada. O Pietro recebe umas cartas enigmáticas e misteriosas ao mesmo tempo que ele fica sabendo da notícia que está circulando no reino. As quatro filhas do rei foram sequestradas e o rei prometeu para os seus doze cavaleiros que ele iria recompensar aquele que trouxesse suas filhas de volta com a mão de uma das filhas e um terço do seu tesouro. Seguindo as pistas misteriosas, o Pietro e a Enia seguem em direção ao Castelo Sombrio, que é um lugar temido por todos para salvar as quatro princesas. É óbvio que essa missão não vai ser fácil, então o Pietro e a Enia vão passar aí por todas as provações e desafios possíveis. O narrador aqui é em terceira pessoa e ele é onisciente, então ele conta pra gente tudo o que ele vê mesmo, descreve tudo, até mesmo os sentimentos aqui dos personagens. Ele dá pistas do enredo e até relembra o leitor de algumas partes da história. A princípio eu achei o plano de sequestro das princesas e essa coisa do cavaleiro, o herói que iria lá buscá-las e salvá-las um tanto previsível. Achei que eu sabia tudo da história logo no princípio, nas primeiras páginas. Mas na verdade ao decorrer da história a gente vê que o autor ele guardou algumas surpresinhas pro leitor aqui e ali. Ele realmente guardou aqui alguns segredinhos dos personagens pra ir nos revelando aos poucos. Foi uma leitura acima de tudo divertida e prazerosa, a construção dos personagens foi muito bacana, eu vivia cada história de vida aqui, sabe, como se fosse a minha. Realmente entrei na história. Por fim, então, o autor deixou uma nota do autor aqui no finalzinho do livro pra gente poder compreender um pouco da mensagem que ele quis passar com cada história, com cada personagem aqui. Então achei isso bem legal, bem intimista. A gente se sente próximo do autor dessa forma, a gente entende um pouco a visão dele, com as histórias que ele criou aqui. São vários personagens com histórias de vidas distintas e cada um deles passa uma mensagem diferente e importante. Eu adoro histórias medievais que envolvem reis, rainhas, princesas, duelos, armadilhas, mas acima disso a mensagem principal da história ficou bem clara pra mim. Até que ponto o orgulho e a ganância podem se enraizar no coração de um homem? E quais são as chaves capazes de destrancá-lo e fazê-lo perceber que o que é mais precioso não se compra com ouro, joias, castelos, nem com exércitos de súditos? A história é linda e traz uma mensagem que serve meio que de espelho aí pro mundo que nós vivemos hoje. Gostei muito desse livro, gente, indico bastante pra vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Quem gostou, por favor, deixe um curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação do Número Literário nas redes sociais. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!